Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Eu espero que sim. E bom, vamos lá, a gente voltou mais ou menos aqui na nossa série em 1954, beleza, com o Brasil e o que a gente deve fazer aqui, tá? É aquilo que eu tinha falado, tá? Primeiro episódio, segundo episódio basicamente foi a mesma coisa, ok? Eu só preciso esperar o tempo passar até a gente conseguir uma quantidade de tecnologia o suficiente para a gente garantir a nossa independência. Opa, vamos lá, o suicídio de Vargas, beleza, os adversários políticos de Vargas iniciaram uma crise que culminou na rua Tonelheiro, onde o Major Rubens Vaz foi morto durante uma tentativa contra a vida de Vargas, né? Não, contra a tentativa da vida do principal adversário de Vargas, ok? Carlos Lacerda, Tenente Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, foi acusado de ter comandado, né? Ter sido cabeça do assassinato. Enfim, aqui a gente vai começar a ter algumas certas, alguns picos revolucionários. Isso aí vai acabar aumentando bastante o meu custo de importação, meu juros de empréstimo, então a gente não pode pegar empréstimo de jeito nenhum, tá? Mas também vai aumentar bastante o desejo por reforma social e políticas também, beleza? E também vai aumentar um pouquinho a minha militância, então eu preciso sempre tomar cuidado aqui, tá? Obviamente empréstimos eu não vou pegar, eu tô conseguindo arrumar ali o máximo de dinheiro possível, tá? E o que que eu devo fazer, galera? Eu vou provavelmente adiantar um pouquinho, tá? Pra não ficar na mesmice, porque aqui basicamente o que a gente vai fazer, tá? É aquilo que eu tinha falado. A gente vai tentar melhorar ao máximo as minhas fábricas, eu consegui o máximo ali de poder de... De poder industrial, beleza? Aqui terminado, a gente consegue até fazer o carro clássico aqui agora. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer. Bom, isso aqui é 3200, né? Todos eles são basicamente a mesma coisa, com exceção desses daqui. Só que nenhum deles me dá alguma coisa útil, a não ser esse daqui da ferrovia. Então, obviamente, eu vou focar nele, até a gente poder fazer o próximo aqui da cultura, que vai ser só em 55, ano que vem. Esse aqui é 65, esse aqui é 65, esse aqui é 60, tudo beleza. Né, deixa eu ver esse daqui também. 68, 71, 62, 55. Que esse aqui também dá pra botar no próximo. Esse aqui é útil pra mim, por causa do aumento na mineração e na fazenda. Tá, esse aqui também até que é interessante. Que já dá pra gente fazer, beleza? Então, eu devo dar uma pequena adiantada, tá? Justamente pra gente fazer isso daqui, conseguir o máximo ali de poder industrial, enquanto isso. E exército, por enquanto, eu não vou botar, porque enquanto a gente tá sendo uma... Uma... como se fala? Um poder secundário, a gente tá na esfera de influência de algum outro país e eles interferem imediatamente nas nossas guerras. Então, não vai rolar. Eu vou só deixar o tempo passar, até eu sair dessa condição de poder secundário. Não deve demorar muito, a gente já tá em décimo segundo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver como é que tá a minha... Minha diplomacia. Quem é que tá na minha frente? Apareceu uma parada ali, nem vi, né? É, Portugal tá na minha frente. Deixa eu ver em quanto que ele tá na minha frente. O prestígio dele é praticamente o dobro. Então, não vai rolar. Devo passar eles em prestígio tão cedo. Indústria, por outro lado. Eu tô bem à frente. Militariamente, eu também tô à frente. Mesmo que as tropas deles estejam mobilizadas. Né, a Alemanha logo em seguida. A Alemanha não tem prestígio nenhum. Tá, mas ele tem um poder industrial muito forte. Ué, a Alemanha... Essa não é a bandeira da Alemanha oficial? Eles já se juntaram lá? Calma aí. Ah, não. Beleza. É, literalmente, tá aqui a Alemanha da esquerda, a Alemanha da direita. Tudo bem, então. É, é isso daí. Tá, então eu devo dar uma pequena adiantada até a gente ter alguma coisa a mais pra fazer. Se aparecer alguma coisa nesse meio tempo, eu mostro pra vocês. Beleza? Vamos lá. Beleza, rapaziada. Apareceu uma coisinha aqui pra eu botar. E tô lendo aqui. Tá, e parece ser bem interessante. Organização da Ibero-Americana... Dos Estados Ibero-Americanos. Então, a Organização dos Estados Ibero-Americanos pela Educação, Ciência e Cultura. É uma organização internacional cujos membros tanto são portugueses ou espanhóis. Eles falam essas duas línguas, pelo menos, nas nações tanto da América quanto da Europa e da Guiné Equatorial na África. Seu propósito é promover a cooperação intergovernamental nas suas nações, né? Enfim, se eu fizer isso daqui, obviamente, todos aqueles que são membros vão ter imediatamente uma mudança de relação comigo de 25, tá? Eu vou ter uma atração de imigração de mais 10% e também aumenta a minha produção das minhas fábricas em 10% também. Só que o mais importante é aumentar aquele 5% ali de educação, beleza? Eu já tô ganhando bastante, cerca de 500. Vou ver quanto que ele vai pra agora. 730, tá ótimo. Tá, aqui de próximo que a gente vai fazer na indústria. É, aqui são 5 mil, certo? Não é tão, tão bom isso daqui não, tá? Deixa eu ver aqui nesse se ele tem algum bom. Não, isso daqui não me dá nada assim lá interessante não. Então eu acho que eu vou ter que focar nisso daqui mesmo, tá? Eu não tenho nenhum ferro, carvão ou qualquer coisa, metal precioso aqui na... No Brasil, nessa época. Então, praticamente isso daqui é inútil. Tá, isso daqui até que poderia ser útil pra falar a verdade. Televisões. E isso daqui não, petróleo e gás natural também não produzo aqui no Brasil. Então, realmente é um daqueles 3 aqui, tá? Ou esse, ou esse, ou esse daqui. Bom, esse aqui é o mais barato, né? É, esse aqui é o mais barato, mas eu... Esse aqui é 5 mil, esse aqui é 4 mil e 800. Acho que eu vou nesse daqui mesmo, ok? E enquanto eles ainda estão fazendo a... Ah, não, isso aqui aumenta o RGO. RGO, pra quem não sabe, são as matérias-primas que são produzidas nos estados, né? Então, como isso aqui tem como aumentar, eu vou focar nele mesmo. Enfim, aqui deixa eu ver... Opa, volta. Vamos lá. Aquela engasgada básica no final do ano, ok. Mais coisa ali pra gente fazer. É entrar no Comitê Internacional da Organização da Polícia Criminal. Vamos lá, então. Ah, onde é que fica isso? Aqui, vamos lá. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou ganhar 11 de prestígio. Eu perco um pouquinho da eficiência nos meus impostos. Mas aquele 11 de prestígio ali pode ser útil pra mim, tá? O máximo que eu conseguir de prestígio pra eu conseguir reduzir a minha... Aquela minha posição ali, né? Eu avançar, eu ficar mais perto das grandes potências, melhor. Eu tô com 11. Então, melhor, eu tô na posição 11. Deixa eu ver aqui dessa na primeira. Portugal ainda tá na minha frente. Com quanto? Tem um mostro aqui? Total. 1.433. Eu no total tenho quanto? 1.405. Tá, a gente tá alcançando eles, beleza? Ali o meu prestígio tá bem mais próximo do dele. Pera aí. 50 anos de desenvolvimento em 5. Pra quem não sabe, isso daqui, tá? Foi um plano de metas utilizado pra gente meio que reformular a indústria nacional, né? Eu considerava que ela ia se desenvolver em indústria nacional de 50 anos em 5. Promovendo indústrias... É... Dos automóveis. Certo com isso? Se a gente fizesse muitos carros, ia aumentar a demanda por siderúrgicas, porque ia precisar de pregos. Obviamente a pessoa teria que fundir aço pra fazer os pregos. As chapas de alumínio, enfim. Ajudaria como um todo, ok? Então, eu posso salvar o dinheiro, tá? O Brasil ganha 12 de consciência. E eu fico com 5 mil a mais. Então, 5 mil eu ganho em 5 dias. Eu nem preciso me preocupar muito com isso daqui, não. Agora, isso daqui vai aumentar a renda dos ricos, né? E a produção das minhas fábricas em 10%. Isso aqui começa a ser interessante. Tá, eu tô ganhando 814. Vou ver como é que vai ficar. 434. Opa. Calma aí. Tá, ficou ali. Deu uma oscilada entre 700 e... E pouco, né? Não tem tanto, assim... Não teve tanta influência, assim, né? De repente tem mais pro futuro. Por enquanto, ele não tem tanto, não. Eu tô vendo que ele tá fazendo umas refinarias ali de petróleo. E deixa eu ver o seguinte. Televisões... Aqui. É, aqui é produção de petróleo, né? Eu só queria saber... Eu só queria saber se o que eu recebo daqui, aquela produção ali de petróleo... Tem a ver com as minhas fábricas... Ou com... Opa. É... Enfim, a era atômica aconteceu. Então, a gente vai ganhar mais prestígio. E a gente ganha mais de 20% de bônus de pesquisa. Tanto na tecnologia do exército, quanto na marinha. Tá, enfim. Eu queria saber se isso aqui era mais relacionado ao meu petróleo produzido em fábricas. Ou o meu petróleo produzido em campos, né? Em territórios. Se for em territórios, aquilo ali não é útil pra mim. Porque eu não tenho petróleo aqui sendo produzido no Brasil. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou expandir essas infraestruturas. Porque isso aqui ajuda bastante na escoção de produtos. E também, é claro, na eficiência de produção do IS. Beleza, não é tão caro. E isso aqui ajuda bastante na eficiência de produção dos meus recursos de matéria-prima. Tá, eles estão querendo entrar aqui no meu território. Não vai rolar, não. Eu tô oscilando já ali entre décimo primeiro e décimo. Já tô ganhando bastante. Tá, eu tô com um milhão já. Deixa eu ver aqui. Tinha alguns aqui que dava pra gente fazer. que eu precisava exatamente de um milhão. Liberar o mercado. Eu preciso primeiro pesquisar a escola austríaca de economia. Construir o parlamento. Eu preciso de quanto, afinal de contas, tem um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito zeros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, então, um seguindo de seis zeros. Não, esquece isso daqui. Não são seis zeros, não. É porque tem que olhar aqui. É, pelo menos eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco. Eita, caramba. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, sete zeros. Dez à sétima. São dez milhões, no mínimo. Então, eu preciso ter dez vezes mais do que eu tenho. Tem que esperar. É, isso aqui vai demorar pra caramba. Tá, mas ganha 220 prestígio, velho. Tá, aqui, por enquanto, de resto... Aqui, construir Brasília. Eu preciso de pelo menos quanto? É, nesse caso daqui, eu também preciso de mais um milhão. Pra eu gastar. Tudo bem. E aqui, ele vai me dar mais uns prestígio também, né? Perfeito. Bom. De resto, aqui, tem só que esperar mesmo. Tá. Aqui, a gente melhorando essa parte. Do... Opa, nono. Tá, eu tô começando a oscilar entre nono e décimo. Ok. Eu vou dar aquela nova adiantada. Tá. Só esperando o tempo aqui passar. Eu vou acumular um pouquinho mais de dinheiro. Pra gente poder investir ali no que a gente pode. Beleza? Vamos lá. Beleza, lançado o Sputnik. O programa Sputnik foi, basicamente, um nome comum para um grupo de vários robôs espaciais. Né? Missões que foram lançadas pelos soviéticos. E isso aqui aconteceu em 4 de outubro de 1957. Beleza? Isso aqui deve dar algumas modificações. Mas, vou voltar a minha... Ah, o meu adianto. Beleza, galera. É isso que surgem várias oportunidades aqui pra gente, tá? A gente tem como, cadê aqui? Privatizar as maiores indústrias nacionais, né? Então, isso daqui, a gente não fez no início, lá no primeiro episódio, né? A gente deixou elas bem nacionalizadas. A gente deixou elas públicas. Porque eu queria aumentar a minha eficiência de impostos. Nesse caso daqui, não tem mais necessidade. Porque eu já estou ganhando muito ali, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou privatizar as maiores indústrias nacionais, tá? Isso aqui vai aumentar e muito a produção das minhas fábricas, tá? E aumenta... Mas, obviamente, vai diminuir um pouquinho a minha eficiência de impostos. Em 1% só, não tem nenhum problema. E o meu tesouro vai aumentar em 317. Então, vamos lá. Beleza. Aumentados daqui. Muitos dos setores públicos, né? Da parte da nossa economia, do sistema, foi governado pelo governo, agência do governo. Enfim, a privatização pode envolver tanto a venda de ações, né? Que eram seguradas pelo governo. Ou fazer uma completa reestruturização para o setor privado poder administrar as empresas. Tudo bem. A gente vai fazer isso. E tem outra coisa que a gente pode fazer. É garantir concessões especiais para os produtores de petróleo privado. Se eu fizer isso daqui, obviamente, vai ter um aumento muito alto de consciência e militância. Tá? Mas aumenta ali o meu... O meu eficiência dos impostos em 2%, que é até interessante para mim. Tá? E eu também ganho mais prestígio. E é claro que o prestígio é muito bom. Então, vamos lá. Fazer isso daqui. E deixa eu ver se agora tem como... Opa, beleza. É isso aqui mesmo que eu estava querendo. Como a gente aumentou muito a consciência, o povo agora quer melhoras aqui nas minhas reformas sociais. E eu vou focar na educação, beleza? Bom, subsídio de uma alta educação. Deixa eu só ver ali 56% da... Do... Como se fala? Do partido político vigente gosta disso daqui. Então, tudo bem. Vamos aumentar isso daqui. Tá? E eu quero ir até o máximo ali que dá para a gente fazer. Mas talvez demore mais um pouco. Tem mais uma coisa ali para a gente fazer, que é o Banco Interamericano. Vamos lá. Deixa eu ver. Entrar no Banco Interamericano. Onde é que está isso aqui? Está aqui em algum lugar. Vou achar. Uma hora ou outra. Shuffle... Ah... Hum... Aqui, beleza. Ju, é... Entrar no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Se eu fizer isso daqui, vou ganhar 11 de prestígio logo de cara. E mais 0.05 a cada mês. Está ótimo. Fazer isso daqui sim. Com certeza. Não estou vendo nenhum malefício de eu fazer isso daqui. 11 de prestígio está excelente para mim. Tá? Eu ainda estou ali em décimo. Então, deu uma queda muito brusca ali no meu orçamento, né? Por causa da... Da... Da perca de... Melhor, da perda de... Ai, caramba. Da quantidade de receita que os pobres e a classe média ganhavam. Mas a classe rica aumentou bastante. E o que eu vou fazer? Tá? Eu devo voltar a adiantar. Porque, por enquanto, é só isso daqui, né? Eu estou só esperando ali terminar as minhas... As minhas tecnologias. Ok? Então, vamos lá. Ratificar a Convenção das Nações Unidas sobre a Lei dos Oceanos. Tá? A Convenção Territorial das... A Lei dos Oceanos e Contingência das Zonas. Né? Convenção para... Enfim. Tá. Aqui basicamente está dizendo que é uma convenção sobre pesca e conservação dos recursos vivos em alto mar. Ok. Foi considerado um sucesso, né? Então, vamos lá. Vamos deixar isso daqui. Claro que se a gente ratificar, isso aqui vai aumentar o meu prestígio. Mas não parece ter nenhum problema, nenhuma... Como se fala? Nenhum malefício. Certo? É clamar territórios aquáticos, marítimos, né? Até 12 milhas náuticas. Isso aqui vai diminuir um pouquinho a minha eficiência dos impostos. Mas aumenta o meu prestígio. E, é claro, a produção da minha matéria-prima. O que é ótimo pra mim. Beleza? E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá, parece que não. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ok. Estou ligando em torno de 500 por dia. Tá ótimo. Uma superpotência está instigando uma revolução no Brasil. Então, vamos lá. Nós estamos em uma espera de influência de uma superpotência. E a superpotência rival está fundando forças antigovernamentais para instigar uma revolução. E depor o governo vigente para que fique aliado. Ou melhor, que o governo vigente, né? Que é aliado à potência rival. Tudo bem. Isso aí vai me dar alguns problemas, né? Mas a gente tenta melhorar isso daqui, ok? Bom, como eu tenho bastante aqui no meu... Meus campos de algodão. Eu vou enviar isso aqui para alguns dos meus vizinhos. Que isso aqui ali me dá prestígio, certo? Ok. E ali terminando televisões, a gente deve continuar focando na nossa indústria. Ou no meu... Na minha cultura, né? O que vier primeiro. Beleza. Temos a oportunidade aqui da gente conseguir fazer uma... Sede de armas, olimpíadas, certo? Então, por que não? 55 de prestígio. É muito bem aceito. Tá. Aqui tem duas opções que a gente pode fazer. Eu vou dopar os meus atletas. Tem 60% de chances disso aqui dar certo. E deu muito errado. Tudo bem. Não tem problema não. Vamos lá. Aqui a gente tem a opção de fazer a Vila Olímpica, certo? Isso aqui vai me dar 22 de prestígio. E eu vou perder bastante dinheiro com isso aqui. Deixa eu ver a conta para ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5. 200 mil. Não tem problema não. A Vila Olímpica vai me proporcionar um aumento na produção. Tanto da minha matéria-prima quanto das fábricas. O que é ótimo para mim. Então, claro. Por que não? Ok? Eu também posso fazer uma infraestrutura daqui. É a mesma coisa ali de cima. Deixa eu ver só se um cancela o outro. Não, ninguém cancela nenhum nem o outro. Então, tudo bem. Se eu fizer os três ao mesmo tempo, eu vou ganhar mais 30%. Eu acredito. A não ser que ele seja 10% em cima de 10%. Que eu não acredito que seja não. Então, vamos lá. Vou construir isso daqui. Vou construir, então, a infraestrutura midiática para Olimpíadas. E eu também vou fazer o estádio Olímpico. Além da Vila Olímpica. Ok? Bom, aumentando esses três. Deixa eu ver quanto que eu vou ficar ali agora. É. Deu uma boa melhorada ali. Perfeito. Beleza. Vamos nos juntar ao Centro Educacional de Ciência e Organização Cultural das Nações Unidas. Tá? E isso aqui vai me dar mais 11 de prestígio, mais 5 de pesquisa, o que é excelente. É justamente isso que eu quero. Tá? E o único problema é que vai diminuir um pouquinho a eficiência dos impostos, tá? Eu já estou ficando ali um pouquinho mais para baixo na quantidade que eu estou recebendo. Mas ainda está razoável, tá? Então, vamos assinar isso daqui sim. E deixa eu ver quanto que vai ficar ali agora. Tá. Vai ficar ali um pouquinho negativo. Talvez eu tenha que reduzir um pouquinho. Só um pouquinho. Não. Voltou a ficar positivo. Tá. Ele está ali neutro, né? Basicamente. Eu vou deixar ele assim do jeito que está. Minha economia deve melhorar com o tempo. Beleza. A gente pode se juntar agora à produção, né? Os Aopec. Tá? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ou a OPEP, como a gente conhece aqui. Tá? E isso aqui vai me dar 22 de prestígio, mais 0.1 de prestígio ao mês. Isso aqui é excelente. Beleza? Então, aqui agora libera várias... É... Várias, como se fala? Várias opções que dá para a gente fazer aqui. E bom. Vamos lá. Direcionar Petróleo Bruto, né? Para a nossa nação. Para exceder as cotas da OPEP. Isso aqui vai me dar uma produção ali de pelo menos mais 50%. Só que todos os países não vão gostar muito disso daqui. Não, né? Enfim. Isso aqui a gente pode deixar... Deixar a gente conseguir o máximo ali de... Deixar no limite, né? Da cota. Que ele vai aumentar em 10 a minha relação com eles. Ou eu posso deixar bem abaixo da OPEP. Que ele aumenta mais a minha relação. Só que deixa ali a produção... Em menos 50%. Eu acho... Não vou deixar nesse daqui não, tá? Eu acho que eu vou deixar no... Pô, mas isso aqui mais 50% é muita coisa, né? É, eu vou fazer isso daqui então. Vamos fazer aqui o Petróleo Bruto. Para a gente conseguir fazer o máximo... Para exceder a cota da OPEP. Tá? Obviamente o pessoal não vai gostar muito disso daqui não. Mas paciência. Tudo bem? Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá? Por enquanto é só isso que dá para a gente fazer. Com exceção disso daqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais dá. É, isso aqui mesmo. Então... É... Tem como a gente começar a subsidiar... A... A iniciação das televisões coloridas. O Serviço da Nação. Isso aqui, obviamente, vai me reduzir um pouquinho o meu dinheiro. Tá? Mas aumenta em 5.5% de prestígio. E, é claro, até 1962, daqui a dois anos, eu vou ganhar muito ponto de pesquisa, né? Mais 0.1%. Tá ótimo. Perfeito. Deixa eu ver o último que ele estava querendo. É... Juntar a... A... A Organização de Desenvolvimento... A Associação de Desenvolvimento Internacional. Tá? Isso aqui vai me dar um aumento de prestígio. Diminuir um pouquinho a eficiência dos impostos. Mas também aumenta mais prestígio ali posteriormente, tá? E... Enfim. Eu tô focando muito em prestígio, mas muito mesmo. Vou ter que dar uma balanceada ali no meu orçamento aqui agora. Deixa eu reduzir um pouquinho de educação. Né? Então, isso aqui... Eu tô... Eu tô conseguindo ficar bem aqui de... Tá? Deu uma aumentada. Eu devo... Se isso aqui estabilizar no verde, eu vou aumentar de novo a educação. Eu tô focando muito ali em prestígio, certo? Mas... Eu tô começando a ficar atrás na... No exército, né? Eu tô ficando tão atrás no exército que tá começando a pesar. Quer ver? Eu vou dar uma olhadinha ali na diplomacia. Quem é que tá na minha frente? Aqui é o Japão. Não, é mais questão industrial mesmo. O Japão tá na minha frente por causa de questão industrial. Aqui também é industrial. Deixa eu ver aqui. O Reino Unido. Tá. Todos eles aqui são industriais. Eu tenho muito prestígio, gente. Meu Deus. Olha... Comparado com as grandes potências. Só a França ali que deve ter bastante prestígio. É, exatamente. Tá. Então a gente tem que passar o Japão, a Alemanha e o Reino Unido. O Reino Unido ali tá em 2475. Deixa eu ver quanto que eu tô. Tá. Eu preciso de mais 400. Eu acho que eu consigo isso daqui. É... Focando em exército e... Poder industrial. Deixa eu ver aqui as minhas... Então. Por enquanto eu não tenho ninguém desempregado, tá? Então eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou expandir isso daqui tudo. Se eu apertar o Shift e clicar, vai aumentar todas as fábricas, né? Que tão próximas do seu... Do seu limite. Então eu vou fazer isso daqui sim. Tá. Vou deixar elas expandirem. Que isso aqui vai ajudar bastante a nossa... Indústria nacional. Beleza? Mas a gente vai ficar por aqui então. Galera, muito obrigado por tudo. Não esquece de deixar aquele celular que ajuda demais aqui no canal. Se você não tá inscrito, não esquece de se inscrever. E se puder comentar, comenta aí. Galera, muito obrigado por tudo. Valeu. Falou então. Até... Até mais.